Salve amigos do nosso palestra, estamos aqui nessa quinta-feira de manhã para subir mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve vamos falar hoje sobre o confronto contra o CSA, 19h15, um horário ruim para quem trabalha em São Paulo chuva, o tempo está feio, não devemos passar de 22, 23 mil pagantes no Paquembu não será um grande público para quem está disputando o título, mas acredito que quem for ao Paquembu vai apoiar bastante o Palmeiras nessa luta para seguir na cola do Flamengo Palmeiras que enfrenta um CSA que vem de 3 rodadas sem perder, um time que o Argel conseguiu dar uma consistência defensiva é um time que marca pouquíssimos gols, tem somente 9 gols, é o pior ataque do campeonato tem a presença de Alec Gol e Ricardo Bueno no seu ataque, um salve para os amigos do Joguei na CEP tem também João Vitor no meio, aquele lá que apanhou na frente do palestra, o volante que atuou aqui no Palmeiras entre 2011 e 2012 mas o Palmeiras vai totalmente diferente do primeiro turno, acabei de subir um texto fresquinho lá no nosso palestra daquele confronto que o Filipão preferiu poupar, muita gente criticou na época que o Filipão poupou o time inteiro do Palmeiras para o jogo contra o CSA, sem motivo algum, porque o Palmeiras não tinha jogo na Libertadores só ia enfrentar o Inter no sábado na Newspark, o jogo foi na quarta-feira no feriado e o Filipão decidiu poupar o time inteiro e o Palmeiras acabou empatando com o CSA naquele que foi o único jogo que o Palmeiras não conseguiu vencer naquela arrancada fenomenal antes da Copa América o Palmeiras terminou, ganhou de todo mundo, menos do CSA, acabou empatando em A1 e o time mudou muito, Moisés jogou aquele jogo, já foi para a China Felipe Pires entrou no segundo tempo, também quase nem joga quer dizer, já foi para o Fortaleza, quase nem jogava e entrou no segundo tempo e hoje o Palmeiras vai com força máxima jogo de número 50 de Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras Palmeiras que pode chegar ao seu quarto jogo seguido sem levar gol já vem com três jogos com a defesa, Mano Menezes conseguiu trazer mais uma característica dele dos times dele, que são bem compactos defensivamente e são times difíceis de se furar então o Palmeiras pode chegar à marca de quatro jogos sem tomar gol e tentando igualar aquela marca da Copa América que chegou a sete jogos sem tomar gol quando Gomes e Lua ficaram mais de mil minutos sem levar gol hoje conta com a volta do Dudu fez muita falta contra o Fortaleza apesar das críticas da torcida no camisa sete, quando ele não joga a gente vê que é um sofrimento o time fica muito dependente no último terço do campo de alguém para ir para cima para conseguir criar algum lance de perigo e o Jean na direita, confirmado muita gente criticando mas eu acho que o Mano está certo, não tem o que fazer vai ter que improvisar, colocar o Jean na direita porque é quem mais está acostumado na base só tem o Ramon mas atuou ontem contra o Corinthians no sub-20 não tem como jogar hoje e acho que ele também não subiria para esse jogo especificamente mas acredito que o Palmeiras não tenha tantos problemas mas também não vai ser um jogo tão fácil o CSA, apesar de estar brigando lá na parte de baixo da tabela está fora da zona de rebaixamento é um time que sofreu pouquíssimas goleadas no primeiro turno acho que sofreu duas goleadas só vem de vitória contra um Ceará que ganhou do Palmeiras empatou com o Corinthians e Itaquera empatou com o Cruzeiro ontem então é um time que está conseguindo alguns resultados bons e empatou com o São Paulo há duas rodadas atrás no Morumbi então não é um jogo fácil mas também não é um jogo difícil o Palmeiras é muito favorito tem que fazer valeu-mando e a força da torcida para conquistar esses importantes pontos para seguir na cola do Flamengo lembrando que no domingo o Palmeiras enfrenta o Inter lá em Porto Alegre e vai enfrentar o Inter totalmente combalido que ontem no Maracanã Luiz Flávio de Oliveira expulsou o Guerreiro expulsou o Bruno Rodrigo Moledo saiu machucado então o Palmeiras tem que aproveitar essa sequência para tentar vencer CSA e Inter porque acho que o Flamengo não vai perder ponto contra o São Paulo no sábado então o Palmeiras precisa vencer esses dois jogos para seguir na luta pelo título é isso amigos estaremos lá em Loco no Paquembu trazendo tudo para vocês curtam aí nosso canal se inscrevam ativem o sininho estamos juntos avante abraço